Música Nunca preciso eu ter um pai pra pagar minhas contas E para em vez, aí vai sua resposta Não gosta do Duduzinho, mas a sua amiga gosta Você tá na minha e tu vai se apaixonar e pá Sou top de linha, mulher que do tipo A Eu sei que sua amiguinha ajuda é um beijo demais Fica preocupinha de hoje eu venho demais Você tá na minha e tu vai se apaixonar e pá Sou top de linha, mulher que do tipo A Eu sei que sua amiguinha ajuda é um beijo demais Fica preocupinha de hoje eu venho demais A putaria, a putaria vai aconjentar A putaria, a putaria Vamos pra começar daquele jeito, só não tá as brincadeiras Beijo, eu tô soltando, eu quero escutar a vitória da chão A setora é só presente O malvado pra mim não finge Agora eu só quero escutar, cadê o grito das vírgias O malvado pra mim não finge Eu tô no outro, eu tô no outro, eu tô no outro, eu tô no outro O malvado pra mim não finge Não finge, não sei como é o seu Quem tá feliz com a vida que acaba ele vai no outro Ulul! 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 Opa. O teu chupa, chupa, chuva, chuva, chuva A boneca, chupa, chuva, 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 chuva. Eu queria chupar, então eurenceiro de você falar. Então, Palma aí, palma aí, e também o som não se chama Eu não entendo que eu falar, cadê um grito da maldia? Tá muito fraco, tá muito fraco Cadê um grito da maldia? Eu acho que eu não vou fazer o que eu trai não Acho que eu vou ficar nessa festa aí Vai mamar na bra, vai mamar na bra Aí vem um cara cantando esse daqui, ó Novinha tudo veio pra mim, novinha tudo veio pra mim Do jeito que me deduz Que a manaca pediu, que a manaca era a cruz Aí eu vou te falar A mulher que escolhe o nome por causa do dinheiro Depois não reclama por ser tratada como mercadoria E o cara que tira onda com uma coisa que não é dele, por favor Outra, a porra do peru, pegue no culto que você não vale porra nenhuma Então, Deus dá tudo que a gente conta Quem é humilde e grita, não vale aí, caralho E não chama as piranha Vendo lá e não vale a pena, sim, não vale a pena Agora eu vou chamar o seu Deus Vendo lá e não vale a pena, sim, não vale a pena É, 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 é Vendo lá e não vale a pena, sim, não vale a pena Ei, filambuza, 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 filambuza O que é isso? 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 O que é isso?